Temos uma notícia infelizmente muito triste nesta terça-feira, porque acabou de falecer de falência múltipla dos órgãos o nosso querido renomado ator. Veja esse vídeo até o final para você ficar por dentro de toda a matéria. Mas antes eu peço humildemente que deixe o like e se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos agora para a primeira notícia. Vocês estão lembrados desse talentoso ator? Ele fez muito sucesso na Rede Globo e também no SBT. E hoje, por onde anda o ator e o que é que aconteceu com ele? Deixe nos comentários se vocês conhecem esse ator. O nome dele é Dalton Vig. Pois é, gente, Dalton Vig e Camilla Sacks estão se separando após 10 anos de casamento. Os dois são pais dos gêmeos Arthur e David, de 7 anos, de quem terão a guarda compartilhada a partir de agora. As informações foram confirmadas pela assessoria do ator. Depois de anos no SBT, o ator encerrou o contrato com a emissora de 4 anos no ano passado. Ele voltará ao ar na última temporada da série Dom, da Prime Video, da Amazon, prevista para estrear agora em janeiro. No mês de setembro, tem sido marcado por uma série de separações de famosos, o que tem gerado comentários e memes nas redes sociais. Na semana passada, Luísa Sonza anunciou o fim do seu namoro com Chico Moedas durante uma participação no programa Mais Você. Antes disso, ela era casada com Whindersson Nunes. A cantora Sandy e Lucas Lima divulgaram uma nota oficial confirmando o fim do casamento de 15 anos. Gustavo Mioto também anunciou o término do relacionamento com a cantora Ana Castela e Paula Fernandes confirmou a separação do empresário Rony Coxnello. Até a cantora Nayara Azevedo também não ficou de fora dessa. Está tendo separação dos famosos para todo lado. Inclusive, o ator Dalton Vigge, que infelizmente terminou um relacionamento muito extenso. 15 anos é muito tempo para a pessoa desapegar assim. Mas quero saber a sua opinião. Se vocês gostam bastante do ator, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator Dinesh Fadnes, popular por interpretar o papel de Fredericks em um dos programas mais populares da TV, Sid, morreu nesta terça-feira, aos 57 anos. Seu co-ator do CID, Dayanand Street, que interpretou Daya no programa, confirmou a notícia de sua morte para IndianExpress.com. Ele disse que Dinesh deu seu último suspiro às meio-dia e oito. O ator tinha 57 anos e estava recebendo tratamento no hospital Tunga de Mumbai. Street contou que Dinesh morreu de falência múltipla dos órgãos. Ele disse que houve muitas complicações e ele foi retirado do ventilador ontem à noite. O funeral do ator acontecerá em Mumbai às 10h30. Segundo relatos, todo o elenco do CID visitou a casa de Dinesh para prestar sua última homenagem. O ator Hadithya Isvastava, que ensaiou o papel do inspetor Rabjet no programa, disse ao PTI Sabemos que ele teve problemas de fígado e isso teve impacto em outros órgãos. Ele ficou muito mal por dois ou três dias. Ele não poderia sobreviver. Anteriormente foi relatado que Dinesh sofreu uma parada cardíaca no domingo, após a qual foi internado no hospital. Mais tarde, Street confirmou que não foi uma parada cardíaca, mas sim uma lesão hepática. Dinesh se tornou um nome conhecido depois de interpretar o papel de Frederiques no antigo programa de TV CID, que foi ao ar pela primeira vez em 1998 e durou 20 anos na Sony TV. E desempenhou papéis coadjuvantes em filmes como Super 30 e Sarforoche. O ator era bastante ativo nas redes sociais e frequentemente compartilhava fotos suas com a neta. Pois é, gente, infelizmente nós perdemos esse talentoso ator que com certeza vai fazer muita falta. Então, nós desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Porque vocês, fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau.